Fala, Techier! Hoje nós vamos ver um recurso do Windows 11 que poucas pessoas conhecem, que é o Ambiente de Desenvolvimento Integrado ao Sistema Operacional. É o famoso Dev Home, que é um local onde você consegue centralizar todas as suas ferramentas e recursos para criação de aplicativos, para desenvolvimento de sites, de aplicações, enfim. É um local dentro do Windows onde você centraliza e cria o seu Ambiente de Desenvolvimento. Se isso é uma novidade para você, continua aqui comigo que eu vou te mostrar como habilitar e como usar. E para você habilitar o Dev Home, que é esse Ambiente de Desenvolvimento Integrado ao Windows, é bem tranquilo. Você vai abrir as configurações aí do seu sistema operacional e vai na opção Personalização. E descendo até a última opção, que é o uso do dispositivo, você define para que você quer usar o seu sistema operacional. Você vai usar ele para jogar, para compartilhar as coisas com a família, para ser criativo ou então para desenvolvimento, criação de aplicativos, aplicações, sites, enfim. Tudo que faz parte ali do ambiente de desenvolvimento ou de um ambiente de programação. Quando você habilita esta opção, você disponibiliza, você habilita, você consegue acessar o Dev Home do Windows, que é esse ambiente aqui. É um local onde você tem tudo centralizado para poder criar as suas aplicações, os seus aplicativos. O legal disso aqui é que você vai ter um painel completo onde você pode definir e ter ali na palma da sua mão, ou na palma, ou no clique do seu mouse, ou no ponteiro do seu mouse, todas as informações que você precisa. Então, aqui você tem uma dashboard onde você consegue colocar alguns widgets, e são widgets de sistema ou também de desenvolvimento, que podem ser integrados ao Git, as suas chaves de SSH, a sua GPU. Então, você pode ter aqui uma visão de como a GPU está rodando ali aquele seu aplicativo, além de outras integrações bem interessantes. Você pode ter aqui uma dashboard com tudo o que está acontecendo dentro do seu GitHub, sem precisar ir até o GitHub, sem precisar abrir o browser. Então, você centraliza tudo aqui através de widgets. Você também tem as configurações do computador, então você pode clonar repositórios, você pode trazer um repositório do Git aqui para dentro desse ambiente, onde você pode trabalhar com ele do jeito que você quiser, dentro do Visual Studio Code ou dentro de qualquer outra IDE que você use. E aí, você também tem configurações, olha só, do PowerShell, do Notepad++. Então, você pode instalar o Notepad++ por aqui, e aí acessar os códigos que você baixou lá do repositório Git, do GitHub. Você também tem aqui como configurar e deixar tudo pronto para sempre que você abrir o Dev Home, você cair ali dentro do seu ambiente já pronto, já é completinho, já configurado do jeito que você precisa. E tem também essa parte que eu achei bem legal, que são os ambientes. aqui no meu caso, olha só que bacana, eu tenho o Ubuntu já rodando, então eu posso iniciar o meu Linux aqui, o meu WSL2, direto pelo Dev Home, e a partir daqui eu trabalho do jeito que eu estou acostumado a fazer os meus projetos e tudo mais. Já integrado com esse ambiente Linux dentro do Windows, que é o WSL2, que eu já fiz vídeo aqui, talvez eu deixe aí nos cards para vocês. Mas enfim, você pode ter um ou mais ambientes. Aí você pode criar ambientes, olha só, baseados no Hyper-V. Quando você faz isso, você pode instalar aqui uma máquina virtual rodando o Linux, o Ubuntu, ou qualquer outra distro aí que você queira, ou então rodar uma máquina virtual com o Windows 10 ou com o Windows 11. Você vai usar o Hyper-V para ter esta máquina virtual com o sistema operacional completamente separado ou independente do seu sistema principal, e dessa forma você desenvolve ali as suas aplicações, testa e tudo mais. E você também pode usar o WSL, como eu comentei, e aí você instala aquela distro Linux que você quiser e que esteja disponível aqui no momento. Mas o legal é que você tem aqui como criar, como fazer um ambiente específico para cada projeto, para cada projeto, ou cada software, ou cada aplicação que você está desenvolvendo. Olha que legal! Fora isso, você também tem a personalização do Windows, então você pode deixar o Windows do jeito que você precisa para ser rápido aí na hora de você acessar um arquivo, na hora de você testar algo que você acabou de compilar. Então você personaliza o Windows para que ele seja 100% voltado para desenvolvimento, para programação. Isso ajuda demais! E você também tem aqui os utilitários, onde você pode editar os seus arquivos hosts rapidamente, você pode visualizar os registros aí do seu sistema operacional e até editar as variáveis de ambiente. Isso é essencial quando você está desenvolvendo alguma aplicação e precisa colocar um caminho de execução, ou um caminho para encontrar uma biblioteca, enfim. Você tem acesso direto aqui para mexer nas variáveis de ambiente. E tem também a parte de registro, e eu recomendo que você só mexa nisso caso você saiba o que está sendo, ou o que está fazendo, porque se você fizer qualquer coisa errada aqui nos registros do Windows, ele vai parar de funcionar. Então toma bastante cuidado, só mexa nessa parte caso você saiba realmente o que está sendo feito. E aqui você também tem algumas configurações, onde você define as preferências, que são coisas mais simples, adiciona ou inclui novas pessoas para trabalhar com você no ambiente de desenvolvimento. Aqui você tem alguns recursos experimentais, como diagnósticos de desenvolvimento, onde você pode habilitar ou não, e daí quando você habilita você tem aqui as outras configurações, né? Então você tem os utilitários já prontinhos aqui para você poder usar. E você tem outras coisas como o Quick Start Playground, que é um playground, como o nome diz, para você poder desenvolver e poder trabalhar aí do jeito que você achar melhor. E o legal é que tem IA aqui. Então você consegue usar o OpenAI integrado no ambiente para você poder usar a inteligência artificial, de repente, para ajudar você a resolver algum bug. Aqui você precisa fazer o download do Docker, você precisa ter também o Visual Studio Code Remote para trabalhar com containers, que é uma extensão. Eu não fiz isso ainda porque eu acabei de instalar esse Windows, então eu não tenho muita coisa nele aqui ainda. Mas o legal é que você tem tudo isso aqui prontinho para você ter um ambiente unificado de desenvolvimento. Show de bola, hein, Tecker? Como vocês viram, esse Dev Home do Windows é muito legal e facilita muito a vida, porque ele deixa tudo num lugar só. Esse vídeo foi apenas um overview, uma apresentação. Caso você queira um conteúdo mais avançado, que a gente criando aqui alguns arquivos, a gente mexendo nas configurações, deixe aí nos comentários, porque assim eu posso trazer um novo vídeo com um conteúdo realmente relevante para você. Então comenta bastante aí, curte o vídeo, compartilha, porque isso ajuda. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Confira também estes outros conteúdos que eu separei e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!